Nintendo Switch do Paraguai, aqui no chão da Feira do Rolo. Valeu, rapaziada! E quanto que é uma dessa aqui? Essa daí paga a lelinha, barato, sem conto. Sem conto, mas tá marcado 35 reais aqui. Mas o que que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? É lançamento? Roda Play 3, Play 4 também? Não, esse aqui não, filho. Esse aqui eu vou te dar 5 conto pra você ficar com esse aqui. Muito frio, são 6 horas da manhã. Bora lá, vamos pra mais uma Feira do Rolo aqui em São Paulo. Olha aí, canário, ó. Jogo do Michael Jordan aqui do Nintendinho. Do Nintendinho, não, do Super Famicom. 25 reais, só os idiotas perguntam o preço. E olha que legal aqui, ó. Paper Boy aqui, ó. Opa, esse aqui é uma bomba de qualidade, ó. Aí, olha que chegou aqui, ó. Acabou de chegar aqui, ó. Aqui é uma mochilinha do Xbox One. Bem simplesinha ela. Você aperta aqui, ó. E aí sai, né? E aí dá pra você colocar o console aqui, né? Achei bem interessante também. Essa daqui é as de 5, tio? Pode ser. Pode ser, ó. 5 conto aí, ó. Mas tá acontecendo aqui a Feira do Rolo, é? Você tá vendendo as coisas por 5 conto? Mas misericórdia. 5 conto aqui é uma mochilinha aqui do Xbox One. E eu vendi o meu One, né, mano? Caramba, borracha. E aqui a gente tem o quê? Um Zipega da vida, controlezinho do... Esse é os de 5 também? 5 também. Não é nada, cara aí. Esse é o Piratinha? Esse não é um SJ6000. Mas funciona? No estado. No estado. 5 conto? É nada. No estado de... Você sim, precisou até 15. Precisou até 15. Olha, no estado de misericórdia aqui, ó. De nervo, ó. E não dá... E esses Zipega aqui? Opa, esse aqui a pegada é macia. Esse é 50. Esse aqui já roda no Play 4, no Play 5, já... Play 1, Play 2, Play 3. Play 1, Play 2, Play 3, ó. Não dá nada. Aqui tem uns DVDzinhos do Dragon Ball, ó. Só pancada. É, canalha. Quem é novo no canal aí, já se inscreve aqui agora. Aqui, ó. Nós estamos indo ao encontro do mais raro aqui, ó. Só muamba de qualidade aqui, ó. Tô procurando alguma coisa de 5 conto pra gente comprar aqui na feira aqui, ó. Não dá nada, pai. Já se inscreve aí no canal pra dar essa força aí, ó. Olha aí, pai. Acabamos de chegar aqui nessa banquinha aqui, ó. Encontramos muamba de qualidade. Fih, cê é doido, ó. Olha aí, ó. A gente encontrou ali. Esse é os de 30, né? É. Esse é os de 30. Dá pra fazer por 5 também, né? Vai começar. Vai começar. Opa, Horizon 2 aqui, 20 conto aqui, ó. Guitar Hero aqui, uns joguinhos aqui de Play. Opa, rapaz. O que que é isso aqui, ó? Isso aqui é aqueles pluguezinhos, aqueles botãozinhos extra, né? É. Do Play 4. Esse dá pra fazer por 5, né? É que anotou errado ali. Colocou 50. Olha aí, ó. Achamos aqui também uns Game Boy, ó. Esse eu faço 5. Por que você não faz de 5? Esse eu faço 5. Não, esse aqui não, filho. Esse eu faço 5. Esse aqui eu vou te dar 5 conto pra você ficar com esse aqui. É, canalha. Encontramos aqui uma par de muamba de qualidade. Cê é maluco, pai. Olha só. Tá ali um Play ali. Tá ali um Super. Um Play não. Um Mega. Um Super. Alguns joguinhos de Play aqui. Um de Play 4. Um Black. Não, esse aqui, ó. Tem de Play 5 também? Ah, é compatível. Cadê? É compatível com Play 5, ó. Vendedor cheio de conversa. E outra? Mano, aqui é muamba de qualidade, né, pai? É pirataria pura. Pirataria pura. E outra? Isso aqui é a prova d'água, né? Opa. Na chuva de ontem lá de Guarulhos. Isso aí é a famosa hack. Ó, na chuva de ontem ele veio até molhado, ó. Olha que legal, ó. É água, pai? É o dilúvio. É dilúvio, ó. Cê é maluco, pai. Esse é os de 5? Esse é os de 5 mesmo. É que é piratinha, né? O vendedor trollou eu. O moleque chegou no teto com o bicho, ó. É shopping? É shopping? Olha aí, ó. SD Bomba aí, ó. Mano em sapo, rapaziada aí, ó. Não dá. E esse Play 2 branquinho aqui? Prata. Tá quanto? Esse é os de 5? Mas o que que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? É lançamento? É lançamento. Roda Play 3, Play 4 também? É lançamento, sei. Esse aqui tem remasterização pra upgrade? Ainda não. Ainda não, né? Tá certo, gente. 300 conto aqui, ó. Só sucesso aqui na feira. E outro, 5 anos de garantia, né? Você tem 3 meses. 3 meses de garantia. De 3 meses pra 5 anos também é quase a mesma coisa, né? Não muda muito, não. É, borracha. Chegamos na melhor parte da feira aqui, ó. Que é a hora do pastelzinho, ó. Cê é doido, mano. Dá mó solzão. Já se inscreve no canal aí, deixa esse like aí, ó. Bora aí agora saborear esse pastel aqui, ó. Isso é melhor que uma virgem. Não dá nada. Olha nóis aí, canalha. A chama aqui. Opa, é um âmbito de qualidade, ó. Master System aqui da Tectoy. E esse joguinho dourado aqui é o quê, pai? Que jogo que é esse? Esse é seu, moço? Que jogo que é esse? Faz nem ideia também. Tem 4 jogos. Tem 4 jogos. E é top. Esse é os de 5? Quanto que é um desse? Esse tá marcado aí. Tá marcado? É só os idiotas perguntam, né? Deixa eu ver aqui. Só de raiva. Só de raiva aí, ó. Rapaz, eu acho que é 400 ou 1.400 ou 40. Vê quanto que cê acha que tá aí. E tem esse Master System. 400. 400, é isso mesmo? 400 reais? Só de raiva. Não dá nada. 400 conta, ó. Põe no comentário aí, gente. E o Master... Aqui nós achamos o Evolution. E aqui o Master System 2, né? Quanto que é o Master System desse aqui, pai? 400 conta completo. 400 conta completo. E vem com o joguinho dos jogos de verão, ó. Pô, aqui é moamba de qualidade, cara. Jogu de bola. Ou não? Esse aqui é legal. Eu joguei muito do Mega. É esse do... É o California Games do Mega, né? O joguinho aqui também. Vem com o controlezinho, tá? Opa! Olha que preciosidade aqui, ó. Isso. Esse aqui deve ser os de 5 contos. Vou até perguntar aqui pro tio. Ó tio! Tio foi foda, né? Quanto que tá um Super Nintendo Mini desse aqui? 120 conto. 120 conto? Mas o que que tá acontecendo aqui? É feira do rolo? Por que que tá barato? Tá baratinho. Baratinho? Tá certo. Queima de estoque, queima de estoque, ó. Olha aí, ó. Vem com dois controlezinhos da Game Genu. É isso? Aí vem com USB, vem completinho aqui. Dá um manual. Umas fitinhas de Atari aqui. Umas de... De... De fâmico aqui. É fâmico, né? Fâmico. Pode ser. Ô, canário. Olha o que a gente já chama aqui uma Street Fighter Alpha 2. Paralela. Paralela. Não, paralela não, cara. Isso é maluco. Isso aqui tem que ser original. Isso aqui é original, né? Paralela. Paralela. Olha o chip. E tem o chip paralelo? Porque esse aqui é chip especial. É, mas olha lá. E tá assim na Feira do Rolo? Tá. E quanto que é uma dessa aqui? Você deve pagar a delinha barato. Sem conto. Sem conto. Mas tá marcado 35 reais aqui. Gente, não se enganem, gente. Não se enganem. Não se enganem. Aqui é a Feira do Rolo. Aqui é tudo mais caro, ó. É porque eu tô filmando e ele comprou mais caro. Não é isso? É o YouTube mais caro. É o preço ali, ó. Quanto tá? Um real. Olha, tá um real ali, ó. Ele tá comprando mais caro. Eu peguei aqui. Vocês viram. Olha lá no começo do vídeo lá. Você é maluco, pai. E essa daqui? Também tem chip especial? Original. Essa é original também. Ah, essa daqui é as de 100. É. Solta 100 só de raiva. Só de raiva. Só de raiva. Pode ter esse PS3 aí. Esse PS3 aqui. Esse aqui. Esse aqui é do esqueminha sujo, né? Esse aqui é quanto? Esse daí faz 5. 5 conto. Mas também não tem nada aqui dentro, né? Um saco de pão tá mais pesado que ele, ó. Tá aí, ó. 5 conto futuro game, ó. Misericórdia, mano. Aí você coloca jogo aqui. Olha lá. Coloca jogo aqui. Só tem essa placa aqui, gente. Que vocês tão vendo, ó. Tem mais nada. Tá aí, ó. Então, esse aqui é os de 5. Rapaz, tá tudo cheio de coisa de 5 conto hoje aqui, ó. Mas essa daqui que eu comecei a filmar valorizou. Essa daí valorizou, né? Essa é o... Essa daqui. Ó, gente. Não se enganem, gente. Não se enganem. Olha que legal, gente. 3 por 10, ó. Quanto que vale aqui 100 Bolívia? 100 Boliviana. Da Venezuela, ó. Isso aqui deve tá valendo o quê? 50 centavos? Lá na Venezuela, ó. É que a moeda tá desvalorizada lá, né? Eu comei no poto de dinheiro. Olha que legal, ó. Essa daqui é o quê? Ah, essa aqui é dólar? Cruzeiro, retorno vaga, primeira estampa. Estados Unidos do Brasil. Até o papel dela é diferenciado, né? Não, é... É dinheiro... Isso é verdadeiro, viu? Não, mas a textura dele é... Você vê que é... Negócio bem feito, mano. É verdadeiro. Não tem nada de copo, assim. Olha que legal, ó. Então tá aí, ó. 3 por 10, ó. Só se duvam aí, ó. Essa aqui é só... Essa já é mais cara. Essa já é mais cara? Eu faço 10 real cada uma. 10 reais cada uma. Não, não. Pode deixar aqui mesmo. Só pra ver mesmo. Esse daqui é 20 reais. Eu faço 10 também. Essa aqui, ó. E aquela nota da baiana que o pessoal fala que é cara? Aquela lá é rara mesmo. Ave Maria. Olha aí, borracha, ó. Um game for Nintendo aqui, ó. Um TV game cartucho aqui, ó. Do Mario. Interactive. Olha que legal, ó. Esse aqui o rapaz tá pedindo 70 contas, ó. E chegou ali, ó. Chegou ali um DS ali. Chegou o controlezinho ali mais macio com a Virgem ali do 64 ali. Um Master System. Olha uns cartuchinhos que legal ali, ó. Esse Master nesse outro tá quanto, pai? É. 130. 130, ó. Tá aí, ó. Master System. Os cartuchinhos ali e um DS. Olha aí, pai. A chama aqui. O que que você falou? Que é um real? Como é que é? O que? Você falou, um real. O que que tem de um real aí que você falou aí? As roupa? É. Mas é brechó aqui? Como é que tá aqui? Um real? Um real. Opa. O que que é isso aqui? Calça social? Calça social. Ó, que legal, gente. É um real mesmo. Deixa eu ver, ó. O zíper tá bom. Deixa eu ver. Ó, o zíper tá bom. Um real calça social. Vem com um furinho aqui. Não dá nada. Olha que legal. Então tá aí, ó. Um real. E essa fonte aqui? De videogame você não tem nada, não? Não. Videogame tem nada, não? Não. Videogame não. Mexe não? Não aparece. De vez em quando aparece. Não. Tá certo. E essas calculadoras aí? Essas aí funcionam. É? Essas aqui é o que? É um real? O que? Não funciona não. Olha aí, ó, gente. Funciona. Funciona. Ah, funciona mesmo, hein? Funciona, mas tem que ficar segurando o botão. Não, tem que fazer o mesmo. Funciona, mas tem que arrumar, ó. Tá certo, ó. Não dá nada. Opa, rapaziada. É um real, um real, um real. É um real, um real. É um real, um real, um real. Quero matar, 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 matar. O outro play Esse aqui tá no estado de nervo, como é que tá esse aqui? Tá tudo no estado Tá tudo no estado Esses aqui é os de 5, quanto? Como é que faz? 100 reais cada um no estado E aqui a gente encontra uns controlezinhos Aqui uns controlezinhos Rapaz, essa preciosidade Controle de play 4 aqui E os joguinhos aqui, tá como? Tá por quilo? Como é que faz? 40 contas Um pelo outro 40 contas Battlefield 3 é jogão Olha o Far Cry 3 aqui Esse jogo deu trabalho pra mim Elefante maldito Quem jogou Tá ligado no elefante Olha aí pai, eles que lutem Não dá nada aqui Essa é a primeira banquinha que eu vejo CDzinho pirata Que vem tudo marcadinho aqui, luta, infantil Aventura E tudo no papelão Olha que legal Aqui é muamba de qualidade, cê é maluco E olha só o que que a gente acabou de encontrar aqui, mano Ô rapaz Nintendo Switch Do Paraguai Aqui no chão Da Feira do Rolo Ô moço Quanto que tá custando um Nintendo Switch Desse aqui do Paraguai? Eu vou fazer 150 150? Mas o que que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? 150 conto? Roda jogo de play 3, play 4 aqui? O que que tá acontecendo? Esse aqui roda o que? Roda os T-King Roda o T-King Do 97 até o 2002 Olha aí, ó Os Street Fighter, pelo que eu vi Aquele Cadillac Dinossauro Cadillac Dinossauro O nome do console é LT8201 Nome criativo da preuga, mano Cê é maluco, mano Então tá aí, ó Nintendo Switch Clone Isso aqui roda Nintendinho também, né? Roda O que que não roda Nintendinho? Tem um monte de botão aqui Opa, tem HDMI aqui HDMI Mini Carregador Ele liga? Liga, pô Liga aí Vamos ver se liga mesmo? Vamos ver se funciona Se é muamba Ó Muamba de qualidade Fica aqui, ó Não, vem aí pra cá Aí, só pra me pegar a sombra E liga mesmo, ó Funciona de verdade Ó, tem T-King mesmo, ó Caralho, borracha Não dá nada Não dá nada Pensei que o vendedor Pensei que o vendedor Ia me dar um golpe aqui, ó Os mano chegou aí, ó Salve, salve, rapaziada É, pai É, maravilha Ó, achei esse videogame aqui Por 5 contas O que que cê acha, mano? Só tô 5? Cara, baixou Tava 20, agora baixou pra 5 É, cê viu? Caramba Já tem meia hora Que tá no loading do T-King Não sai daí, né? Segurei, segurei Vê se Põe uma ficha aí Pra nós ver se funciona mesmo Vamos tacar 5 contas Nesse videogame aí Só de raiva Deixa eu ver onde é o start aqui Start Aperta aí, qualquer start aí O outro start também Não sai dos 29, 70 Nossa, travou ali, mano Meu Deus, mano Gente, não se enganem, gente Não se enganem, ó Tá dando tudo Aí, ó Nintendo Switch Paraguai na Feira do Rolo, filho Não dá nada Fortes emoções Fortes emoções aqui, ó Não se enganem Para que eu possa continuar botando a minha vida em perigo em busca de um Nintendo Switch Jogado no chão da Feira do Rolo por 5 conto Considere se tornar um membro do canal Ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador Nova chave, link na descrição Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos Beijos